Galera, Emerson Braza novamente na lei com mais uma venda aí de um instrumento musical. Esse aqui é o BM-01 e esse aqui fala alto, esse aqui já tá ativo, certo? Já tem o afinador aqui, ó, vou mostrar pra você aqui, ó, funcionando aqui, beleza? E quem comprou esse banjo foi a grande Glauci lá de Guarulhos. Muito obrigado, Glauci, vou estar mandando pra você hoje esse banjo, conforme combinado esse Dex 10. Tá passando o banjo bem macio, o corda assim. Bem macio aqui, legal, o banjinho legal aqui, ó. Beleza? Então, essa musiquinha aí, o rapazeiro tá tirando aqui, ó, revelação, né? Fá maior aqui, ó. Vou contar com você, amor Pra chegar, seja onde for Encontrar a paz Um lugar mais Para nunca mais Conviver com a dor Vamos contar com você, amor Pra chegar, seja onde for Todo desamor E a desilusão Não tem mais lugar No meu coração Se eu puder entrar No seu coração Você vai me dar A razão Por isso da flor Sou o meu Seu corretor Sou o meu Verdadeiro amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu